Papai Vendeu Nosso Sítio E semeou a esperança sobre o solo da saudade Lembro de papai fumando sentado lá na soleira E mamãe passando a massa no cilindro de madeira Enquanto ela assava o pão, a folha de bananeira Eu ia pro ribeirão para pescar de peneira E na panela de ferro mamãe fazia comida Arroz, pique e verdura, tudo sem inseticida Frango, caipira e machixe e gambutira cozida Café em coado de pano e uma pinhinha curtida Chuveira era cachoeira e a luz era lamparina E o sol devagarinho nascia atrás da colina E abrindo a serração como se fosse cortina Andava em carro de boi, calça, rancheira e botina Moro na cidade grande, mas não tenho alegria Respiro o ar poluído e matando a cada dia A tristeza e a saudade só me traz melancolia Quando eu vivi lá na roça fui feliz e não sabia Hoje quando vejo a lua sem querer pego a chorar Porque me vem na lembrança minha infância e meu lugar Parece que ela me diz que o sertão deve voltar Pois a cidade não serve para um caboclo morar